Música Abastecer a motoca aqui, meu povo, e de maria Mó fila, mané Vamos abastecer mais pra frente, tá muita fila aí, mano Quebrou a correia Quebrou a correia Caralho, cara Caralho, cara Fala, galera Surpresinhas da viagem Que que aconteceu? Partiu a correia Dessa vez ela não patinou não, partiu Se quebrou Faz parte do show, né Acredito eu Acreditei eu que trazendo uma correia nova Seria suficiente Porque com uma correia eu fiz Amazonas e Jalapão Era pra no mínimo essa correia aguentar 50 mil quilômetros A correia durou 5 mil Parei no posto aqui Aí resolvi não abastecer Abastecer mais pra frente Quando eu fui sair, deu um tranco A correia partiu Faz parte do show, né Agora eu vou colocar uma correia aqui E seguir a viagem aí Valeu É, galera Tava fugindo da corrente Igual o diabo foge da cruz Mas não teve jeito Correria arrebentou, velho Com 5 mil quilômetros rodados Não sei o que que aconteceu Aí, ó Correntinha nova Coroazinha Voltamos pra coroa Voltamos pra coroa Aí, pra ficar legal Sempre pra dar aquele mini infarto Fui procurar Não tinha o pinhão que dava nessa moto Mano Nenhum dos pinhão que a mulher tinha dava Procura, procura O último que eu olhei Deu certo Graças a Deus Deus sempre aparece na hora certa Aí já tô aproveitando Fazendo a manutenção geral aqui Nos freios que tava travando também É isso aí Terminar de montar aqui Já já nós volta pra estrada Tamo junto Aí, ó Juditeira voltou pra corrente, meu parceiro É isso aí, moçada Trampo finalizado Correia instalada aí Graças a Deus Deu tudo certo Agora é só usar o banheiro ali Tomar uma água e meter marcha Vai chegar hoje no final da 40 Se Deus quiser Tamo junto Continue aí Que a aventura continua Valeu É galera Voltamos aqui pra corrente Como eles falam aqui Pra cadena Correinha me deixou na mão Graças a Deus Que foi bem na entrada da cidade Aqui, ó Parei no posto E falei pro Ed Vamos abastecer Aí tava uma fila grande E eu falei Ah, vamos pro próximo posto, mano Quando eu acelerei A correia Clack Quebrou Aí, graças a Deus Bem em frente Tinha uma oficina Colocamos uma corrente aqui E vamos seguir em viagem Faz parte, né É, mano Rodei, rodei Pra ver se achava outro posto Mas só tem esse Então vai aqui mesmo Não tem outro Ah, vou vestir minha blusa, véi Cuidado pra não bater no teu paralama aí, ó É isso aí, galera Estamos chegando aqui na cidade de Laquiaca Última cidade da Argentina, meu povo Muito hippie Muito poeira Muito frio Muito vento Mas estamos vencendo aqui o desafio, galera Laquiaca é o palco do momento Cê tá doido, amigão Cê tá doido Só agradecer a Deus, cara Agradecer a Deus aí A todo mundo aí, ó Laquiaca Que nos apoiou nessa trajetória aí Que nos incentivou com palavras Aquela galera Que me ajudou naquela rifinha lá Que foi crucial pra essa viagem Gostaria de agradecer a todos vocês aí, galera Sem vocês nada disso seria possível, véi Cara, tô feliz demais Mais uns 5 mil e tantos quilômetros rodados aí Na Ruta 40 Só tem a agradecer Laquiaca Laquiaca é o palco, galera Laquiaca é o palco Cê tá doido 500 metros Fim da Ruta 40 Meu povo Cê tá doido, amigão Luta, menino Foi luta pra chegar aqui Tivemos que fazer um desvio lá na cidade de Caxe Porque a BR tava interditada Não tinha como a gente seguir direto Mas concluímos nosso objetivo aqui, ó Graças a Deus Deus é bom demais, mano Cê tá doido, amigão Cidade de Laquiaca Achei que nunca mais chegava aqui Falar a verdade pra vocês, viu Roda, roda, roda E rípio E estrada de asfalto E rípio de novo Aí, ó 100 metros Fim da Ruta 40, meu povo Pô, foi mal, mano Ah, senhor Fim da mítica Ruta 40 Conseguimos Aqui Nós merecemos Uma foto e um adesivo colado Cê tá doido, amigão Aí, galera Municipalidade Andina de Laquiaca Posta del Morron Fim da Ruta Mítica Ruta 40 Ruta 40 5.080 km, galera Laquiaca Laquiaca Coração do mundo Chegamos Olha que lindo, ó Esse brasãozinho Muito louco, hein, mano Ó Nossa, mano Tá doido, tio Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha onde a gente começou aqui, moleque Se liga Se liga Rio Galegos Aí viemos É o Calafate Perito Moreno Bariloche São Martinho de Los Andes Mendoza Aí, ó Chegamos Isso aí, galera Fim da Ruta 40 5.080 km Agora eu vou tirar uma foto aqui Depois a gente volta aí Agora começa a volta pra casa Tamo junto Isso aí, galera Missão cumprida Missão cumprida Graças a Deus Apesar dos pesares Todos os perrengues que teve Chegamos aqui ao final, ó Fim de la Mítica Ruta 40 Coração do mundo andino Laquiaca Agora nós vamos ali ver se consegue tirar uma foto Na fronteira com a Bolívia Depois vamos embora Se Deus quiser Aí, galera Dessa vez o máximo Que eu consegui chegar perto da Bolívia Foi isso aqui Lá depois daquela ponte ali Que vocês estão vendo Tem aquele monte de gente, né Já é a Bolívia E a gente não vai nem perder tempo De ir lá na Aduana Porque não vai entrar mesmo Então daqui nós vamos manobrar E vamos voltar aí Sentido São Salvador de Ruhui Né? Nossa meta foi cumprida Graças a Deus Que era Chegar aí No final da 40 A meta foi cumprida Agora vamos embora Isso aí moçada Missão cumprida Fomos ali na divisa Só pra matar a curiosidade lá Achei que tinha uma placa Alguma coisa da Bolívia Mas não tinha O passo fronteirista Aqui é bem bagunçado Por sinal Nós vamos meter o pé agora Ver se a gente chega em Por Mamaca Ou em São Salvador de Ruhui Dormir por lá E amanhã Deito o cabelo pra casa aí Se Deus quiser Vamos que vamos É isso aí galera Saindo aqui da cidade de Laquiaca Isso aí galera Graças a Deus Estamos Realizados Vamos embora Laquiaca Valeu Laquiaca Até uma próxima Eu nunca falo que nunca mais volto Porque nunca se sabe Vamos que vamos Vamos que vamos Falei que esse cabo não presta Quero Hum Música Falei que o colocou A A A Obrigado.